Fala galera, beleza? Aqui é o Fala de Jogar Bem ao Marte e eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster passando pelo modo carreira do Zinho. Bom, antes de começar o vídeo, se você é novo ou caiu de para... ou não está inscrito no canal, o que você está fazendo aí, aproveita para se inscrever no canal, tá? Se você estiver pelo aplicativo do YouTube, tanto para o iOS quanto para o Android, ou pelo navegador do Chrome, Mozilla, pelo computador, enfim, o notebook, assim que você apertar o botão de se inscrever, não esquece de ativar o sininho, tá? E marque a opção todos, tá ok? E por que isso? Porque o YouTube ainda é meio estranho, a vez não tem notificado as pessoas quando saem vídeos novos, tá? Aí pode acontecer, tá ok? E se mesmo assim acontecer, faz o seguinte, toda terça-feira e sexta-feira, às 7h30 da noite, ou 19h30, como eu preferiria chamar, sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, tá ok? Então, bora lá pro vídeo, tá? Bom, pra quem não viu o episódio anterior, ainda estamos com aquele problema do mapa do André dos Piratos, tá ok? Do lucro mensal, tá ok? Desculpa. Então, ele vai continuar naquele mapa, tá? Ainda não terminou, mas eu acho que nesse episódio deve terminar, tá ok? E por que isso? Porque eu vou botar a campanha, tá? Afetando vocês, tá? Minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo, tá? O Twitter, o Instagram, a página do Facebook e o grupo no Facebook, tá ok? Por lá sempre tô comentando, às vezes não somente coisas relacionadas ao canal, às vezes coisas, coisas, coisas de ano, tá ok? Somente Twitter e o Instagram, tá? E a paz do Facebook, é só mandar solicitação lá, pra entrar no grupo que eu aceito lá, tá ok? Tranquilamente. E se quiser entrar em alguma dúvida comigo, pode entrar pra nas redes sociais também, que não tem problema nenhum, tá? Eu respondo tranquilamente, tá ok? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar por lá, conversar comigo também, tá? Vamos esperar carregar o parque, como tá cheio de coisa, vai demorar um pouco pra carregar, mas vamos lá. Que eu acho que nesse episódio a gente termina. Vou pausar aqui, ó, tá? E vou acelerar o tempo, tá ok? Olha, já começou a ouvir bastante gente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um mecânico e um faxineiro pra essa área aqui, tá? Cadê? Funcionários. Deixa eu criar uma nova escalada aqui, tá ok? Que vai pegar essa área aqui, tá? Deixa eu ver aqui assim, ó. Tá ok? E vou botar aqui. Botar... Acho que é simples, né? Vou deixar simples qualquer coisa. Tá ok? E aí eu vou botar mais um faxineiro aqui, cadê? Não botei, peraí. Aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou... Escalada 5, escalada 5. Eu pontei 2, tá gente? Deixa eu ver como tá aqui, se tá no... Ai! Finalmente a gente conseguiu completar esse episódio. Ótimo. É... Então eu vou botar algumas coisas, tá? Pra não terminar o vídeo logo, tá ok? Mas finalmente a gente conseguiu completar o mapa A Mãe Brutas Piratas, tá? No próximo vídeo a gente vai pro outro próximo mapa, tá ok? Finalmente, depois de 18 episódios... E pelo menos uns... E pelo menos uns... Acho que sei lá... Uns 12 episódios, por aí... Não sei... 12 a 8... 8 a 12 episódios... A gente tentando resolver esse problema no comercial... O drama que a gente passou... Tá? A gente consegue completar. Pois é. Tá? Bom. Eu vou botar alguns pequenos aqui, tá? Pra comemorar, já que a gente não vai... Continuar nesse mapa. Ai, ai... Aproveitando vocês, tá? É que eu falei... Dinheiro, tá ok? Que é um fome sem me ajudarem... Tanto a mim quanto o meu canal, tá ok? Porque isso... É... Tá? Que é o link do padrinho do após, tá? Vai tá tudo aí na intenção do vídeo, tá ok? Vai tá tudo explicado, tá? Nesse índice aí, como faz pra ajudar o canal. Tá ok? É... Vai ter tanto o link do padrinho quanto o após, tá? Deixa sempre duas possibilidades. Tá ok? Mas se vocês não puderem doar... Tanto pra essas formas... Porque aí funciona como sistema de assinatura, tá? Mas não se preocupem. Não tem fidelidade, tá ok? Vocês podem se cancelar a qualquer momento. Se não puder tá pagando, tá ok? E... E aí vocês podem cancelar, tá? Não se preocupem com isso, tá ok? E... Pra vocês, tá? Tudo que teve na atualização, tá ok? Não se preocupem. E... E... Vocês podem dar uma olhada lá, tá? Ah, e teve uma atualização, teve uma esses dias, tá? Mas... Pelo que eu vi, não teve nada demais, tá ok? Foi mais... Como se fala? Mais pra resolver algumas questões... De... 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 Como se fala? Bugs. Alguns... Alguns... Alguns probleminhas técnicos do jogo, tal. Algumas coisas assim. Mas nada demais, tá? Não se preocupem com isso, tá ok? Mas... Soltaram pra resolver esses problemas, tá? E... Faltando o que eu tava falando, tá? Do Nicton Padre e do Após, tá? Se vocês não puderem, tá ok? Faz o seguinte. Vou deixar o meu bem que vai tá rodando aí embaixo do vídeo, tá? E também vai dar uma decisão, que é... Contato o Jogabriel Matos, arroba gmail.com, tá? Vocês mandam o e-mail pra esse e-mail, que eu mando ajudar vocês a fazer o depósito, tá? Se vocês não puderem, precisar também pelo padrinho do Após, tá ok? E eu vou tá muito feliz pela ajuda, tá? Ajudem... O possível. Dentro do possível de vocês, tá ok? Não vai ter conteúdo exclusivo, pelo menos até o momento, tá ok? Se tiver, mais pra frente, eu vou tá avisando vocês, tá? Quem tiver ajudando o canal, vai ter conteúdo exclusivo. Se não, vai ter, tá? Tem canais que fazem, mas no caso não vai ter, tá ok? E... E é isso, tá? Eu vou tá agradecendo muito, ajuda em quem puder. E... Falando nisso, tá? É... É... Vai ter novidade, falando de conteúdo exclusivo e conteúdo útil. Não vai ter, já sei vocês. Mas, eu vou tá com novidades aí em breve pro canal, tá ok? Espero que vocês gostem. Eu vou tá falando no vídeo sobre isso, tá ok? Ainda não tive tempo de gravar, tá? Mas, espero que vocês gostem. Tô fazendo com toda a dedicação pra vocês, tá ok? Eu tô botando algumas coisas aqui, tá? Pra essa área aqui de comida, entre outros, tá ok? Mas, nada demais. Primeiro pra ocupar, entre aspas, o... Bastante tempo do vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo. E foi um exato tremendo que a gente conseguiu logo no início do vídeo, né? Tava pra gente ter esperado até o... O episódio mais um pouco, mas... Eu não quis esperar porque o vídeo tava muito longo, já. Mas, enfim. Tá? E outra coisa pra vocês, tá? Só lembrando, são... É... Fiz toda terça e sexta, às sete e meia da noite, tá? O 19h30 é quem preferir chamar. Tá ok? Toda terça-feira, do Ronecon Sitaico, tá? Pra quem não tá assistindo... Assiste que tá valendo a pena, tá ok? Tá bem legal a série, tá ok? É, o jogo é bem... Muito similar a isso aqui, tá ok? O... O Playstation pegou a base do Ronecon Sitaico, tá ok? Da essência do jogo. Tá bem legal, assiste lá, tá? E toda sexta-feira do Playstation, que é o tipo que vai estar saindo dessa série, tá? Vai estar saindo hoje aí pra vocês, tá ok? Eu vou deixar quatro mesmo, porque como não... Tô mais preocupado em coisa, né? Em movimento mensal, porque já completamos os objetivos aqui, finalmente. Ok? No próximo episódio, a gente vai pro próximo trio de mapas, tá ok? A gente vai pro meu mapa lá, tá? Tomara que a gente consiga... Completar. Tomara que não demore tão tempo quanto demorou nisso aqui, né? Enfim. Porque o que a gente demorou nesse aqui foi realmente impressionante. Agora já nem precisa mais passar o tempo tão rápido assim. Vamos dar ação até a Rússia aqui também, tá? Ai, ai. Ai, eu potei coisas de trilho, ah, paciência. Mas tudo bem, né? Vou dar uma acelerada aqui no tempo, só pra poder subir isso aqui. Foi um tempo que eu construí no episódio anterior, tá? Novamente, tá ok. Se pra acaso, eu percebi uma queda de desempenho, tá? Uma queda na taxa de quase por segundo, ou algo do tipo. Infelirmente, não posso fazer muita coisa, tá? Infelirmente, até hoje, o jogo tem o problema de otimização. O problema é de performance, tá? E não é porque a minha configuração é baixa não, tá ok? Porque quem tiver o melhor peça do PC, né? O melhor peça da atualidade, né? Enfim, sei lá, um i9 ou uma RTX, né? A placa de RTX 2080 Ti, enfim. Vai ter o mesmo problema, tá ok? Isso é o problema do jogo em si, tá? Que quando começa a lotar o parque, tem muita coisa no parque, muito riqueza e tal. Ele começa a dar umas quedas, né? Desse bem, relaxar um pouco, tá ok? Na questão da queda da taxa de quase por segundo, tá ok? Infelirmente, não tem muito o que fazer, tá? É questão do jogo mesmo, tá ok? Beleza? Ai, finalmente completamos esse cenário. Meu Deus do céu. Sufoco que a gente passou pra completar. Foi... Isso é bom. Mais, eu fui na rede completar, tá? Ai que sufoco Gente, não me estranho que eu to comemorando muito que a gente passou disso É porque pra quem ta assistindo a série de rolecositários Já estamos num quarto cenário E a gente passou tipo dois cenários Na que a gente estava no mesmo mapa Enquanto o outro ele já tinha terminado Enfim É O terceiro cenário lá A gente completou um enquanto ele estava aqui Se eu não me engano Já sabe É Complicado Porque Um pouco atrasado Digamos assim Nem tanto porque A série do rolecositários Tem outros rolecositários Dos jogos da franquia para fazer Então Enfim Só que eu também não posso demorar muito porque O que acontece Aos poucos acho que eles estão adicionando Novas atualizações Novos cenários para o jogo Eu acho Novos Novos par Digamos assim no outro carreira Eu pelo menos estou achando Mas eu não posso ter certeza porque Ainda não liberei Ainda estou de cenários até o momento Então Enfim Bom Bom Eu vou encerrando o vídeo estou aqui Tá Lembrando vocês No próximo vídeo vai para o outro parte Tá ok Pro cenário tá ok Mas Quer falar Deixa eu salvar de novo aqui Peraí só para garantir Salvou É Lembrando Tá ok E lembrando vocês tá Meus links Das redes sociais do twitter Instagram Facebook E o grupo Facebook Tá ok Vai estar tudo na descrição do vídeo tá O link do padrinho E do após Se puderem entrar no canal Tá ok E também O meu e-mail de contato profissional Que eu falei para vocês Que é contato É Se vocês quiserem fazer doação única Enfim Ou Alguma empresa Alguém queira patrocinar o canal Tá ok Ajudar o canal também Pode acontecer também tá E é isso aí tá ok É Espero que vocês tenham gostado Tá e se eu usei alguma música também É difícil de falar Vai estar tudo na descrição do vídeo tá ok Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu galera Abraço Fui Tchau